Olá e sejam bem-vindos a mais uma noite de futebol. O tempo hoje não é o mais agradável, pois a chuva tem sido persistente, tendo por vezes a companhia de um vento que até causa arrepios. Porém, é bom perceber que os adeptos de ambas as equipas não se deixaram abalar pelo clima verdadeiramente adverso, com o que devemos contar com o ambiente já habitual num jogo deste calibre. O ambiente é absolutamente fenomenal aqui no Estádio do Dragão, um dos principais estádios do Portugal. E começou o encontro. Leva como um sermão do árbitro, mas a partir de agora a tolerância zé. Alivia sem contemplações. Tenta abrir uma brecha na defesa. Servi! Excelente intercessão. Estava lá para cortar o perigo. Estava lá no caminho do lançamento. Tentam armar o jogo a partir de trás. Ruben Ferreira. Jogo muito adormecido. Na volta, adormeceu também. E joga para trás para o guarda-redes. Seferovic. Já estamos a meio da primeira parte e ainda não há um arremate. As duas equipas não conseguem encontrar a beleza. Vai cruzar. Estava lá para rechaçar o perigo. Houve falta ali. Parece que o árbitro só quer adverti-lo. Talvez para dizer que não pode pisar o risco e para se manter calmo. Procuram alguém mais adiante. Procuram alguém mais adiante. Procuram alguém mais adiante. Alex Grimaldo. Rubem Dias. Joga para diante. Foi mais forte que o adversário. Seferovic. Samaris. Procura alguém lá na frente com o Pizzi. Essa menina de Charles. Está afastado o perigo. Tenta isolar o colega. Está com espaço no flanco e pode avançar com a bola. Procura o perigo com o cruzamento. Redondinha de pé para pé. Mas falta dar seguimento à posse de bola. Cinco minutos apenas para o final da primeira parte. Romano Ferreira. A jogada volta à estaca zero. A bola vai na direção dele lá na frente. É perigoso. E o árbitro apita para o fim da primeira parte. Os jogadores saem para um merecido descanso. E temos aqui um resultado em branco ao intervalo. Estas equipas vão ter que fazer mais se quiserem chegar ao golo. E está dado o apito para o início da segunda metade. O Benfica não teve um ritmo muito forte. Ou simplesmente não conseguiu finalizar com qualidade. Se conseguirem trazer para a segunda parte esta mesma ligação rápida entre setores. Também a mesma intensidade do jogo. O golo vai aparecer. E a bola vai para diante. E vai fazer um passo comprido lá para a frente. Bom trabalho do defesa. Não hesitou. Passo longo lá para a frente. Bola no espaço. É perigoso. Isola o colega com este passe. Não conseguiu ser preciso na altura de fazer o passe. E sai um passe longo lá para a frente. Continua a rondar a baliza. Pise. O intervalo não fez milagre. O seu jogo continua morno. E o resultado em 0 a 0. O baritmo conseguiu recuperar da situação de desvantagem numérica neste contra-ataque. Este desarme pode ter salvo a equipa de sofrer um gol. O lance era muito perigoso. Tinha que acabar mesmo ali. corta para longe. Tenta abrir uma brecha na defesa. E manda a bola para longe do perigo. Bola em corrida junto à lateral esquerda. Grande lance individual. Muita técnica. Mas faltou algo mais para transformar tudo isso em Lolo. Bola fora. É lançamento. Percebeu para onde ele ia fazer o lançamento. Está a levar a bola para a zona de perigo. Pise. Bola longa para encontrar a desmarcação. Cruza a bola. É um arremata de cabeça. Não conseguiu cabecear para o golo. O baritmo deixou muito espaço aberto no flank. Faltou pressão. Entreajuda. Uma defesa mais entrosada. E permitiu o cruzamento muito perigoso. Bons reflexos do guarda-redes a sair e a cortar. Seferovic mete a bola na esquerda. Aço longo à procura de alguém. Lançamento de linha lateral. Remata de cabeça. Não consegue desviar para o golo. Foi muito feliz esta intersecção. O lance parecia perigoso. Pise. André Almeida tenta colocar diretamente na zona de perigo. A equipa não desiste, mas o cronómetro não para. Vira o jogo mais à esquerda. Joga rasteiro para as costas. Pode tentar o remate. Remate poderoso na passada. Este lance é sobretudo um aviso para a defesa. Não podem dar espaços a um jogador que é capaz de arrematar com tanta facilidade. E vamos ter mexidas no onze das duas equipas. E o árbitro dá sinal para que se processem as duas substituições ao mesmo tempo. Mas a equipa pode demorar algum tempo para adaptar-se a esses dois novos jogadores. Passa muito perigoso. Passa muito perigoso. Passa muito perigoso. Estamos a entrar num período de jogo mais tátil ou mais pensado, com menos riscos. Estão sem imaginação. É o apito que dá por terminado o jogo de hoje. As defesas estiveram muito bem ao longo do jogo, não dando qualquer espaço. E calculo que os dois guarda-reiros estejam muito satisfeitos com a prestação das suas defesas. Há aqui muitos motivos para análise, Luís.